Cabeça pra cima Isso aí, queridos, como anda a sua situação financeira? Você está no equilíbrio, você está no vermelho, você está no azul aí, com sobras nesse momento e está achando que vai passar tranquilo pela crise. Como é que é isso? A gente tem aí, né, o grande risco da nossa economia está nessa inflação passar dos dois dígitos Essa é a grande questão, o que precisa ser feito nesse momento, ou pelo governo, por cada um de nós para ficar ligado e não escorregar a ladeira abaixo nesse momento de crise? É, Celeste, a resposta é bem complexa porque ela tem várias faces Você tem a questão do ajuste fiscal, que é importantíssimo para o país E o ajuste fiscal passa, evidentemente, pelo aspecto político, Congresso, Federal, enfim E de como também o governo, o partido do governo atual vai lidar com as frentes sociais que são completamente contra esse ajuste fiscal E aí hoje eu vejo um governo de mãos atadas porque ele é rechaçado internamente dentro do próprio partido, nas frentes sociais Você já tem uma crise também dentro do próprio Congresso, através do seu presidente E aí, repito, você que já tem um agravamento político em razão da abertura dessa Lava Jato, das empresas, que são empresas importantes para a economia brasileira as empreiteiras, no caso da Aldebrecht e tantas outras Você tem a Petrobras, que gera milhares de empregos indiretos Se você tiver mais algum agravamento ou abertura de nova CPI, como no caso do BNDES você vai aprofundar ainda mais esse cenário econômico no país nos próximos anos E aí a saída não é tão fácil assim, né? Você tem uma questão de também tentar reverter esse quadro social no país que já é um quadro preocupante Porque a inflação, Celeste, ela pune as classes sociais mais baixas A inflação, ela pune o assalariado E aí você também tem uma queda de renda E além dessa queda de renda, os bancos se retraem em termos de crédito E esse é um outro problema também Então é uma crise que a resposta não é tão fácil assim E a gente tem que, como cristão, orar muito Verdade, verdade Sabe, eu estou até pegando aqui porque você falou A inflação atinge as classes mais... Sociais mais baixas As classes sociais mais baixas, os pobres, etc E tinha uma afirmação assim dizendo Somente os pobres têm a ilusão de que os ricos são felizes porque são ricos Porque têm dinheiro E tem uma passagem bíblica lá em Lucas 12, 15 Que diz A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que tem Ser dizimista garante a proteção de Deus Se eu der o meu dízimo o tempo todo For fiel no dízimo, isso vai garantir a proteção de Deus E que eu vou passar ileso pela crise? Vai garantir a proteção de Deus Mas não garante que isso vai trazer sabedoria para utilizar o recurso que eu tenho Porque eu penso que muitas das coisas é imaginar que eu vou dar 10% na igreja E a partir daí eu posso sair por aí comprando, me endividando, fazendo gastos E Deus vai fazer chover dinheiro sobre a minha cabeça, lá na minha casa E vai dar tudo certo As coisas não são assim A Bíblia Sagrada diz para nós, provérbios, no livro de provérbios, capítulo 16, verso 16 Que eu acho que é o cerne dessa questão toda Quando a gente fala de finanças, o texto sagrado diz É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro É mais proveitoso obter entendimento do que a prata mais valiosa A sabedoria está no centro de tudo Porque não adianta eu ir lá e dar o meu dízimo na igreja Mas ir para o shopping ou sair para fazer gastos Me encher de prestações, de dívidas Não pagar o valor principal, por exemplo, da fatura do cartão de crédito E entrar nos juros do cartão que é absurdo e que destrói qualquer um E imaginar que eu vou orar e Deus vai me abençoar As coisas não são assim Eu não posso transferir responsabilidade para Deus Eu tenho a minha responsabilidade de administrar aquilo que Deus me deu Aliás, nós somos mordomos, tudo é de Deus Nós fomos chamados a sermos mordomos e cuidar daquilo que Deus nos confiou Às vezes eu fico pensando que algumas pessoas agem assim Eu dou o dízimo Eu vou dizer, olha, Deus, estou te pagando aí Estou te dando os teus 10% Então agora garante o resto Cuida das minhas finanças que eu estou te pagando Como se fosse dizer, estou fazendo a minha parte Agora faz a sua É, estou aí, estou aí, a tua remuneração está garantida Uma atitude muito irresponsável Completamente Acho que a gente pode, assim, trazer a economia para uma discussão teológica No sentido de que Jesus sempre nos ensinou a ter uma vida simples e sermos generosos Acho que a discussão econômica passa por isso aí Pessoas que mesmo em momentos de não crise Que buscam ter uma vida equilibrada financeiramente Mas uma vida mais simples Uma vida de contenção de gastos Uma vida de controle financeiro E ao mesmo tempo um coração generoso São pessoas extremamente abençoadas por Deus Porque esse é o foco do ensino de Cristo A Bíblia fala alguma coisa, né? Se a gente é fiel no pouco, é ser fiel no menos Isso, Isaías 55 Porque gastam dinheiro naquilo que não é pão Pai nosso, pão nosso De cada dia Ou seja, ao mesmo tempo que existe um planejamento com o futuro Deus podia ter escolhido algo do mundo natural Para colocar, ele coloca o alimento, o pão Que é resultado do trabalho do homem Da industriosidade, do empreendimento do homem Então, o pão sagrado Ou seja, o resultado do trabalho O pão de cada dia Isso que ele colocou, eles colocaram É muito interessante A questão da frugalidade De você ser uma pessoa extremamente simples Nos seus desejos, nas suas atitudes E a palavra de Deus, ela tem esse sentido Porque como nós colocamos aqui Não é só finanças A finança tem a ver com adquirir Com ter Com ser feliz, né? Então, a felicidade do cristão Está colocada na Jerusalém celestial Não no sentido de aliená-lo Mas dá a ele o sentido De que ele tem todos os recursos Para viver bem aqui na Terra Testemunhando o amor de Cristo E eu gosto muito do pensamento Que diz o seguinte O pessimista reclama da tempestade O otimista espera a tempestade passar Agora o sábio ajusta as velas Ou seja, enxerga a realidade Como cenário Alguns poderiam Ah, não é um cenário pessimista Eu estou vendo o que está acontecendo Eu estou ciente das consequências Da dificuldade financeira Dificuldade econômica E isso a nível Brasil Fora crises financeiras internacionais O resquício de 2008 Por exemplo Crise de 2008 As crises cíclicas do capitalismo Ele falou do Brasil As questões geopolíticas internacionais Corridas armamentistas Aumento de grupos terroristas no mundo Mexendo na geopolítica do mundo Nosso mundo está totalmente interconectado Então as conexões de incerteza São muito grandes E isso gera um alto grau de ansiedade Quanto à incerteza do mundo Eu tenho a certeza da fé A certeza da fé O mundo pode estar oscilando Mas no meu coração em Cristo Eu sei Em quem tenho Crido Eu descanso nisso Para viver qualquer cenário Até os dias mais tenebrosos E como ele O palestrante Humberto, né Ele colocou no primeiro bloco A crise é um momento de oportunidades Mesmo num cenário tão difícil As exportações estão crescendo Por causa da alta do dólar também Mas tem alguns nichos Que estão tentando sobreviver Mesmo num cenário tão difícil Então é importante a análise que ele fez Da questão da confiança dos investimentos Essas crises institucionais Que estamos vivendo na política Leva o que? A crise de investimento Que nada mais é do que crise de confiança Crise de confiança Crise de confiança, né A gente só não pode deixar de ter confiança no Senhor Mas como é que é essa história de descansar No tempo de crise Como é ir para a gente ter E passar bem por ela financeiramente Como é essa questão de descansar no Senhor Né É Nosso economista Eu Eu acredito que A gente pode usar Duas ferramentas importantes em relação a isso A esse período aqui, Celeste A gente pode Primeiramente encarar isso Enfrentar Seria um enfrentamento Porque tem pessoas que estão endividadas Que tem até medo de consultar o seu saldo No cartão de crédito É impressionante como é a questão psicológica mesmo Ela 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 Dá palpitação Enfim Passa mal Sua frio Então enfrentar Ela precisa levantar o quanto ela deve E a outra questão é disciplina Porque essa Essa questão da disciplina financeira Para Para descansar Ela envolve como se fosse perder peso Por exemplo Eu preciso fazer meu orçamento E preciso conter os avanços do meu seio por consumo Então tem que ter disciplina Como uma pessoa que está controlando o peso Ela precisa controlar o que se alimenta no restaurante Enfim Então descansar Antes de você pensar Nessa questão de descansar Você tem que enfrentar e ter disciplina Engraçado né Quer dizer Não tem nada de engraçado Mas bate forte para mim Essa percepção Você falando Essa percepção De que O descansar Tem tudo a ver com enfrentar Se eu não enfrentar Não tem descanso Isso Tem um negócio que deixa para lá Tem uma ameaça que vai estar correndo por aí Que pode vir ladeira abaixo E me suportar É um problema que eu não quero resolver Isso me incomoda Não pode A gente tem que enfrentar É só o enfrentamento que vai fazer Tem que saber o tamanho do buraco Esse descansar tem a ver com o sentimento que Davi tinha Quando olhou para o gigante Ele descansou em Deus Ele confiou em Deus Ele sabia que ele podia enfrentar aquele gigante Porque por trás dele Havia alguém muito maior que ele Quando ele vai enfrentar o gigante Ele diz Olha Você vem contra mim com paus Pedra, espada Mas eu vou contra ti Em nome do Senhor dos exércitos O Deus que vai me dar vitória Disse ele para aquele gigante Então descansar tem a ver com isso Porque em Deus eu descanso carregando pedra É isso aí Fazendo a minha parte Ele vai fazer a dele Mas eu tenho que fazer a minha É isso Descansar nesse sentido Como já foi colocado aqui É o descanso interior Emocional Até para lidar com o problema É mantê-lo naquele foco Nem superestimá-lo O inimigo você não pode superestimá-lo Nem também subestimá-lo É enxergá-lo no foco que ele possui Na dimensão que ele possui E a fé em Cristo vai te dar o que? A atitude emocional A atitude de sobriedade Como ele bem colocou Você somatizar Ver o saldo Porque já tem outras questões Tem pessoas que constroem A sua própria identidade Em cima daquilo que tem Quando teve a quebra da bolsa de valores Em Nova Iorque Em 29 É muito com aquela quebra da bolsa De valores milionários Que se suicidaram Por causa da perda dos seus bens Ou seja A identidade estava voltada Ao que possui Claro que o que nós possuímos É importante Claro que existe uma dimensão De seriedade E como ele bem colocou Disciplina Enfrentamento Diário Que tem a ver com mudança De atitude Para nós nos transformarmos A imagem e semelhança De Cristo Enxergar as coisas Nas suas devidas proporções Que aí você mantém o controle Do seu emocional Eu acho que esse descansar Só para finalizar Tem a ver mais com postura interior Algo como os chineses dizem Estado Vei É isso aí Descansar Não significa deixar para lá Descansar Pressupõe uma série de atitudes Que elas vão fazer Com que a gente saiba Que está sob controle Não necessariamente o nosso controle O controle de Deus Amém Mas tudo que ele faz E tudo que ele nos orienta Ele diz Se fizer Diz assim Se isso Se aquilo A gente vai Se dar bem Porque tudo que ele fala Para a gente É para a gente Efetivamente se dar bem Para a gente ter uma vida Plena e abundante Eu já vou para o nosso último intervalo Gente Olha só Que peninha Mas vou para o último intervalo E volto já já Para as nossas considerações finais Tá bom? Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim